Em 2018, processo 48.565.15.2010.99. Recurso administrativo interposto pela empresa CEMIG Distribuição S.A. em face do alto de infração número 58 de 2011, lavrado pela S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos limites de índice de qualidade de teleatendimento nos meses de setembro e novembro de 2009, conforme disposições da resolução normativa 363 de 2009. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. Isso aqui é um processo similar ao que acabo de relatar com relação à ampla. Agora, isso aqui diz respeito à CEMIG Distribuição. Então, vou fazer um resumo aqui do relatório e voto. Então, na verdade, aqui em 8 de dezembro de 2010, também a S.F.E. emitiu o termo de notificação de número 169 de 2010, onde apresentou a constatação de descumprimento pela CEMIG Distribuição dos índices de qualidade de teleatendimento relativo ao limite de índice de nível de serviço em novembro de 2009 e índice de chamada ocupada em setembro e novembro desse mesmo ano, de 2009. Então, no caso da CEMIG, foi constatado o descumprimento desses dois indicadores. Em função disso, então, foi lavrado, depois de ouvido a manifestação no âmbito do TN, a concessionária, lavrado o auto de infração número 58, no item 3, aplicando a CEMIG D, a penalidade de multa no valor de R$ 29.416,35, isso corresponde a 0,00043% de seu faturamento anual, pelo descumprimento desses dois índices nesses dois meses. Depois, em 10 de outubro de 2011, a CEMIG interpôs recursos ao citado autoinflação, requerendo o cancelamento da penalidade aplicada, o caso anel tendesse de modo diverso que a penalidade fosse convertida em advertência. Em seu juízo de reconsideração, a SFE decidiu alterar o valor da penalidade de multa para R$ 27.201,00, correspondendo a 0,0004% do seu faturamento anual relativo ao descumprimento apenas do limite do índice INS no mês de novembro de 2009. Os demais, ela se convenceu de que tinha razão a CEMIG. Então, remanesceu da multa apenas essa parte do auto de infração. Aí foi feita toda uma avaliação, então, passando a fundamentação do que foi objeto dessa manifestação da CEMIG, como já disse, parcialmente acatado pela SFE. Toda a minha análise aqui é no sentido de convergir com essa análise, com a posição que foi manifestada pela SFE. Então, aqui é o mesmo, a mesma lógica, o mesmo fundamento, semelhante ao anterior, eu passo direto para o dispositivo de voto. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial o recurso interposto pela CEMIG distribuição SA, em face do auto de infração 58.2011 SFE, lavrado por aquela superintendência, mantendo-se a decisão tomada em juiz de reconsideração de reduzir o valor da multa de R$ 29.416 para R$ 27.201 de seu faturamento anual, a qual deverá, respondendo aí 0,0004% do faturamento anual, a qual deverá ser recolhido com os acréscimos legais. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto, Maradão. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e dar provimento parcial o recurso interposto pela CEMIG distribuição contra o auto de infração 58.2011 SFE, mantendo a decisão tomada em juiz de reconsideração, que reduziu o valor da multa para R$ 27.201,66. Próximo item.